Alô, porvão brasileiro, agora é toma lá da cá! Meu samba não tem dose certa, é um grito de alerta, mensagem do nosso povo. É, oh, pois é uma palavra de amor que não se apaga com a dor, acende um sorriso novo. É, oh, pois é uma palavra de amor que não se apaga com a dor, acende um sorriso novo. E o coração, o coração festeiro, verdadeiro brasileiro, que faz a esperança em todas as crianças. Os herdeiros, mais os herdeiros, de nossas raízes, dos dias felizes que temos pra dar. O que é semeado no nosso assado, se quiser vai plantar, chega de me dar, me dar. Agora é toma lá da cá, chega de me dar, me dar. Agora é toma lá da cá, vai ecoar. Vai ecoar. Nos quatro cantos da terra, nosso brado de guerra, contra o fantasma da opressão. Simples como a gota no oceano, drago do cotidiano. O que é, oh, pois é uma palavra de amor que não se apaga com a dor, acende um sorriso novo. O que é, oh, pois é uma palavra de amor que não se apaga com a dor, acende um sorriso novo. O que é, oh, pois é uma palavra de amor que não se apaga com a dor, acende um sorriso novo. Agora é toma lá da cá, vai ecoar. O que é, oh, pois é uma palavra de amor que não se apaga com a dor, acende um sorriso novo. O que é, oh, pois é uma palavra de amor que não se apaga com a dor, acende um sorriso novo. O que é, oh, pois é uma palavra de amor que não se apaga com a dor, acende um sorriso novo. Mas será de novo, o meu coração não foi morre não, Faz de que sofrer de ilusão, faz de que sofrer de ilusão. Seja por assim, se aproveita, vamos tratar, se aproximar, Adivinha, se não fosse um maneiro, já sabe, Já morrer, já ajudar a marcar, já morrer, já ajudar a marcar. Logo eu, com meu sorriso aberto, e o paraíso do tempo, pra vida melhorar, Falando nesse tipo de balança, malucar, e qualquer jeito, Ficando em mar, eu, pra liberar a vida em Altação. 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 Pois é, foi minha besta, mas eu sei de pressa, Uma solução para a vida em Altação. Foi o violão, me loucura forte, mas será de ordem, O meu coração não foi morre não, Faz de que sofrer de ilusão, Faz de que sofrer de ilusão, Faz de que sofrer de um pal buraco, Primeira, foi minha besta, mas é um bom e will com meu assalto. Então, faz de que sofrer de ilusão, A vida melhor Falando desse tipo Que balança a manujá De qualquer jeito Ficado em baralhão Pra nivelar a vida em Altaxá Pra nivelar a vida em Altaxá Pra nivelar a vida em Altaxá Não vai que somar e somar lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vai, 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 vai Só vocês! E mais um minuto com você Se com muito amor, mas não pode ser Moro em raça não Se eu perder esse bem Sai agora as onze horas Só amanhã, de manhã E além disso Tem outra coisa Minha noite não pode Enquanto eu vou chegar Só um minuto com você Tenho minha casa, só amanhã Eu não posso ficar Não posso ficar E mais um minuto com você Se com muito amor, mas não pode ser Moro em raça não Se eu perder esse bem Sai agora as onze horas Só amanhã, de manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou um minuto com você Tenho minha casa pra olhar Obrigado! 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 Mas você se casou, e eu não fui convidado Madalena, Madalena, você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Madalena, Madalena Madalena, você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Minha mãe não quer me ajudar, na, 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 no meu amor Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, se ela nunca namorou Madalena, 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 você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você O meu pai não quer meu braço, mas minha namorador Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, se ele se casou Madalena, 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 você é meu bem-querer Eu vou perguntar a ela, se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela, se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela, se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, se ela nunca namorou Só pra ver a Madalena Eu brinco a dor de bom Só pra ver a Madalena Madalena, Madalena Você é meu preferido Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Vai buscar o querosene Pra sentir o carinho Vai buscar o querosene Pra sentir o carinho Vai buscar o querosene Vai buscar o querosene Pra sentir o carinho Vai buscar o querosene Pra sentir o carinho Se não é a babaga Veio do manjericão Se não é a babaga Veio do manjericão Tá muda aí Quem tenta dispensar o mal olhar Tá muda aí Quem tenta dispensar o mal olhar Seu pai e minha mãe mandou Seu pai e minha mãe mandou Seu pai e minha mãe brush Seu pai e minha mãe mandou Vou falar pra todo mundo Vai buscar o querosene pra sentir o lugar 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 Vai buscar o que é o inferno Vai buscar o querosene pra sentir o lugar 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 Música 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 Música